Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a depressão pós-parto. Esse tipo de depressão é mais comum do que a gente imagina. Atinge em torno de 10 a 15% das mulheres, mas é algo bastante difícil de aceitar, porque se supõe que a maternidade seja uma das coisas mais bonitas, mais emocionantes da vida de uma pessoa. E aí, de repente, a mulher começa a se perceber, vivendo e sentindo o contrário de tudo isso. Ela começa a se sentir extremamente exausta, preocupada, ansiosa e totalmente chocada com tantas mudanças que vão acontecendo na sua vida com o nascimento do bebê. Então, ela já não consegue mais descansar, ela não consegue recuperar as suas forças, ela já não controla mais a sua rotina, a sua vida. Ela se vê sendo controlada mesmo pelas exigências, pelas necessidades do bebê. A sua vida social pode nunca mais voltar a ser a mesma. Muda também o relacionamento dela com o parceiro, com os filhos, porque acaba não sobrando tempo nem energia para eles. E aí é importante a gente diferenciar o que é de fato a depressão pós-parto do que é a tristeza materna, também conhecida como baby blues. Essa tristeza materna, ela é, vamos dizer assim, a forma mais comum e mais leve de depressão. Na realidade, ela nem é mesmo considerada uma depressão, porque ela é oscilações que a mulher começa a ter após o parto, entre momentos em que ela se sente feliz, alegre, que ela reconhece a maternidade como sendo algo bom, algo positivo, e momentos em que bate uma grande tristeza, vem o choro, ela se sente extremamente sensível à flor da pele mesmo. Mas ela é passageira. Em poucos meses, às vezes nem em um mês, a tristeza materna já se extingue. Por quê? Ela é causada pelas alterações hormonais que acontecem logo após o parto e também pelo reconhecimento da mulher do tamanho da responsabilidade que ela vai ter pela frente de cuidar de um bebê, de uma vida que, pelo menos no início, vai depender totalmente dela. Agora, a depressão pós-parto não. Ela é algo mais duradouro e mais sério que a tristeza materna. Quais que são, então, os sintomas da depressão pós-parto? Então, é a mulher se sentir, mesmo sem energia, sentir uma tristeza profunda a maior parte do tempo, com o choro. Ela se sente assustada, preocupada, sem motivo para isso. Perde o interesse sexual, a sensação de ser inútil e de se culpar por tudo isso que está acontecendo. Então, aí podem vir também os pensamentos suicidas, a intenção de se ferir. Ela já não tem mais vontade de ter contato social, inclusive com os amigos, com a família. Pode ter também alterações no sono, no apetite. A mulher chega a sentir, inclusive, dores físicas, baixa imunidade. E por que disso? Por que da depressão pós-parto? Existe uma causa para ela. Na realidade, não existe uma explicação simples. Não é porque a mulher rejeitou o bebê ou porque ela não o ama. O que existem são alguns fatores que podem aumentar as chances da depressão aparecer. Que fatores são esses? Ela ter passado por um parto difícil, pela perda de um familiar ou de um amigo durante a gestação, A ausência da mãe mesmo na gestação ou após o parto para ajudá-la a cuidar, entender certas situações. A sobrecarga, falta de apoio por parte do companheiro, falta de uma pessoa com quem ela possa contar, com quem ela possa conversar, desabafar sobre tudo isso que está acontecendo. Ela ter passado pela experiência da perda de um outro bebê, às vezes por aborto, dificuldade de relacionamento na família, com a mãe, passar por problemas financeiros. Enfim, são vários os fatores que podem contribuir para o surgimento dessa depressão. E aí essa mulher vai precisar muito de ajuda, porque a depressão não afeta só a mãe. Ela pode também afetar seriamente o bebê, o seu desenvolvimento. Porque no início a mãe é para o bebê a pessoa mais importante do mundo. E ele depende da forma como ela age com ele, do seu cuidado, para que ele comece a entender um pouco sobre esse mundo em que ele está inserido. E sem isso, ele pode entrar em confusão e entrar em agonia. Porque com a depressão, pode ser que a mãe não consiga formar com ele um bom vínculo afetivo. E isso pode interferir muito na forma como ele vai enxergar o mundo, se enxergar nele, como ele vai se relacionar com as outras pessoas a partir dali. Porque o que está chegando para ele? Que a primeira pessoa com quem ele teve contato no mundo, a porta de entrada para ele, não conseguiu acolher a sua chegada de forma satisfatória. Por isso, a mulher, o bebê, vão precisar muito de ajuda profissional, ajuda psicológica, muitas vezes medicamentosa, e de muito apoio por parte da família. Para ajudar a cuidar desse bebê e satisfazer minimamente as suas necessidades, e também para fazer o papel de amparo, de proteção da mulher nesse momento de crise. E também é fundamental que a mulher reconheça que ela precisa de ajuda. Então, é possível superar a depressão pós-parto, desde que a mãe, a sua família, compreendam que ela está passando por um transtorno, um sofrimento mental. Não é culpa dela, não é algo que ela consiga controlar, e ela vai precisar muito de ajuda profissional, de orientações, e tanto ela quanto o bebê vão precisar muito do cuidado da família, das pessoas que os amam, para que eles consigam, de fato, superar esse momento de crise. Por hoje é só. Nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira. Em caso de dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo telefone 9197-5184. Até mais!